Se liga nas horas de AC Sabia que dá pra conseguir duas horas de atividade complementar usando as suas mídias sociais? Se liga! Quando tiver alguma postagem nova nos perfis oficiais do Unisantana com a marca UP, você só vai precisar 1. Curtir a publicação no Instagram ou no Facebook. 2. Compartilhar no seu perfil com a mesma imagem e texto usando a hashtag Unisantana. 3. Aí é só dar um print na sua postagem e enviar pelo formulário disponível no site unisantanacom2n.br barra atividades hífen complementares. Mas atenção! As horas de AC só valem para os posts do Unisantana com a marca UP. E você deve compartilhar no mesmo dia que a publicação sair nos perfis oficiais do Instagram ou Facebook. Não perca tempo! Ganhe horas de atividade complementar sem sair de casa. Nós vamos até você!